Deus tremendo e santo, Tu és maravilhoso, meu Senhor! Deus tremendo e santo, Vivo! Deus tremendo e santo, Vivo! Deus tremendo e santo, Vivo! Deus está lamentando, neste momento, a morte de Moisés. A Bíblia fala que Moisés nasceu em um tempo de perseguição, de infanticídio, de perseguição aos meninos e ele, semelhantemente, quando Jesus nasceu, também ocorreu a mesma coisa. Por mão de Deus, por mão poderosa do Senhor, Moisés foi linda a morte, foi adotado por a filha de Faraó, também por isso sendo o possível sucessor do reino, do trono de Faraó, para ser reino do Egito, possivelmente. Mas diz a Bíblia que o livro de Deus preferiu padecer, sofrer com o povo de Deus, porque por um povo de tempo gozado dos prazeres do Egito. Moisés cresce e se identifica com o povo de Deus. Depois, nós sabemos a história que ele, após matar o Egito, que feria o israelita, ele teve que fugir de Israel, que foi para a terra de Midian. Lá ele casou, lá ele se tornou sogro, gênero, de gênero, sacerdote de Midian. Diz a Bíblia no livro Êxodo, no capítulo de número 3, que um dia quando ele estava passantão no rebanho, ele teve uma visão, lá era comum, ou é comum até hoje, uma sarça, um arbusto de pegar fogo, por causa das altas temperaturas. Mas diz a Bíblia que ele começou a olhar para uma sarça, que pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E ele diz, virarei para lá e verei essa grande visão. E a voz do Senhor soou no meio da sarça, dizendo, não te vides para cá, tira a saudade dos testes, porque o lugar onde você está é a terra santa. Moisés teve um chamado de Deus, e ele obedeceu o chamado de Deus. Já na idade de 80 anos, 40 anos no Egito, estupendo nas melhores faculdades da época, depois de 40 anos aprendendo a ter paciência, e tem o chamado e volta para a terra do Egito. E nós conhecemos o texto, que Moisés operou grandes sinais. O Senhor, obviamente, operou grandes sinais por intermédio da Moisés. Eu lembro, no último livro da Bíblia, no último livro de Moisés, no último capítulo, a Bíblia diz lá que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. A quem o Senhor falava e conhecia a face, a face. Nunca mais, depois de Moisés, se levantou o quê? Que conhecesse a Deus como Moisés o conhecia. Pedindo seja o nome de Jesus, não preste vejo agora. Mas irmãos, que coisa boa! Mas Deus aumenta! Nessa manhã, nós falamos na escola dominical, aprendendo a escola dominical, são os espíritos. E os espíritos, o tempo, a fase, a geração de Moisés havia passado. E agora se levanta Josué, século de Moisés. Que Deus, agora fala do meu Moisés. Josué, meu século, Moisés morreu. Mas você, se levante agora. E faz esse povo passar o Jordão. O tempo bem passou, o tempo bem foi. Josué, você aprendeu com um bom mestre. Agora se levanta Josué. E eu quero encerrar quando ela fala com a promessa que Deus fez pra Josué. Deus disse pra Josué. Assim como eu fico com Moisés, eu não sei com você. Assim como eu falei com Moisés, eu falo com você. Assim como eu obedei grandes sinais. Através da vida de Moisés, eu não sei. Vou fazer com você. Só tem uma coisa, Josué. Tão que somente esforça-se. E tem bom ânimo. Bem-vindo, seja o nome de Jesus. Mais um ânimo. Que Deus pede pra Josué. Primeiro, eu tô somente esforça pra fazer como tudo está escrito por Moisés. Não se aparte nem da direita, nem da esquerda do que está escrito no livro da lei. Se você cumpriu o livro da lei, se for sair perando pra ser crente de verdade. Assim como Moisés abriu o mar vermelho, eu vou abrir o Jordão através da sua vida. Assim como eu abriu o Egito através de Moisés, eu vou derrubar as monjadas de Jerusalém através da sua vida. Como eu fico com Moisés, trouxe o sentido da vida dele, eu vou ser com você. Quem diga sobre o nome de Jesus? Meus irmãos, não é um fato tão conhecido, tão narrado na Bíblia, quanto a abertura do Mar do Rio. O maior fato narrado na Bíblia é a abertura do Mar do Rio. Mas por causa de Josué, Deus parou o sistema solar. Deus parou a todos os planetas. A ordem nunca teve que parar. O planeta Terra está girando em torno do Sol, girando em torno do Sinego quando derrete. E gira a uma velocidade extraordinária. Bendito seja o nome de Jesus. Mas no dia que Josué precisava vencer a uma batalha. Porque o homem tinha perdido. Quem fez a uma batalha, Israel fez a uma batalha porque a cama pegou. O pecado destrói, o pecado mato, o pecado feio. Muitos israelitas morreram por causa do pecado no homem. É verdade. Mas como houve um conceito, era o creme da vitória. E você conhece o Deus que Josué orou e disse. Sol não se põe. Lua se detenta. A terra que Israel vença. Bendito seja o nome de Jesus. Essa noite, eu quero convidar você a orar e dizer. Bendito seja o nome de Jesus. Porque assim como Moisés, Deus foi com Moisés. Ele foi com Josué. Mas o signo Deus passou. E agora é o teu tempo. É o teu momento. É agora. Bendito seja o nome do Senhor Joas. Seja conosco. Como se a gente tinha uma batalha da Bíblia. Nem para a direita, nem para a esquerda. Bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe. Bendito seja o nome do Senhor.